O primeiro hotel que eu chego do lado do Quark, é um hotel La Tata, se não me engano, é Finca o nome lá, tudo chama Finca, não sei porquê. E era um hotel fazenda, sabe? Falar, eu vou lá só apiar o preço mesmo e ver se a moça me indica um lugar mais barato, né? Eles sempre sabem dos preços dos hotéis ao redor e tal, que lá era um hotel de luxo, meu irmão, hotel de rico, né? Não é um louco calinão, hotel com piscina, hotel com todo arrumadinho, bonito. Mas aí eu chego lá, a moça me pergunta o quarto, ela fala de 150 mil pesos, que dá uns 220 reais. Falei, nossa, não é pra mim. Aí eu perguntei pra ela se ela soubesse algum que tinha uns por falta de 40 mil pesos, 50 mil pesos, que era o máximo, o limite, né? Ela falou assim, olha, eu posso ter esse passaporte, uma dica, cara, todo hotel que você chegar, pergunta se há desconto para passaporte. Eles dão um desconto de IVA para turista, ela falou, ó, eu posso te arrumar um quarto aqui por 50 mil pesos. Eu falei, nossa, vai ser bom demais, só que é lá no fundão, sabe? Lá é um quartinho, não é aqueles quartos ricos, não, é tipo, eu acho, é tipo o quarto de hóspedes da sua casa. E eu poder desfrutar da piscina, das agusas, tudo de ir lá, muito show, tinha restaurante. Adorei, cara, eu tipo, ganhei da loteria com esse hotel aqui até agora, viu? Eu acho que dos que eu fiquei até agora, esse foi a loteria do ano. Aí eu fiquei lá no hotel e quando foi lá para as quatro horas, eu lembrei do esquema o seguinte, o parque libera, fecha às seis horas da tarde. Aí eu fui lá para as quatro horas e fui lá para o parque. E a dele foi lá, fui caminhando e no comércio local ali, fui dar uma olhada nas lojinhas e tal, comprei umas lembrancinhas, ver os cafés, né? E aí aquele povão todo saindo, saindo, saindo e aí comecei a beirar lá a saída. Perguntei o cara lá que já me conhecia da moto lá, que eu chorei me engano para ele lá para ver se deixava entrar. Aí fui perguntar para ele de novo se eu pudim entrar, porque era umas fotos e tal, porque ele estava vindo do Brasil. Ele falou, ó, dale, dale, vai, vai, vai. Então, beleza, ganhei outra loteria, mano. É isso aí, eu estou agora no Parque Nacional do Café, aqui na Colômbia. Não me deixaram entrar hoje por ser domingo e estava muito cheio e aí eles cortaram os ingressos aqui. Infelizmente, não deu para entrar. Mas o que eu quero mesmo é tanto o Parque Nacional, né? Porque aqui é piscina, essas coisas assim. Eu quero mesmo é o comércio local para comprar café, aquele café que só tem aqui na Colômbia, mano. Quero café! Já consegui ir nessas lojinhas de frente, ó. Show, né, cara? Olha as montanhas da Colômbia ao fundo, cara. Que coisa fantástica, hein, mano. Parque Nacional do Café, ou é o cafedeiro. Ah, 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 ah café da Colômbia, café caro que tinha, lá tava fazendo fila pra degustação lá e aí eu provei, eu não curti muito não porque sou brasileirado, né? Brasileirado eu não tô acostumado com coisa muito boa então. Voltei pro hotel, comi alguma coisa barata também, antes de ir lá no hotel tá tudo barato. Fiquei curtindo lá na piscina e tal. Fiquei por lá curtindo. Outro dia cedo, levantei, era 5 e meia pra curtir mais o dia, aproveitar o dia cedo, é muito gostoso andar de manhã na Colômbia. E aí tô aqui na estradão, ó. Tô procurando um lugar pra mim procurar uma terra pra levar pra minha coleção, né? Pra quem não sabe eu coleciono terra de todos os países da América do Sul, eu tenho uma coleção de terras dos países. E aqui na Colômbia, eu elegi, eu ia pegar o da deserto do Oribe, lá em Punta Galina, mas é areia e tal, eu falei não. Eu preferi escolher aqui da região do Parque Nacional do Café, ou TG Caféreiro. E aí Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti